Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula aqui na Satellasoft. Eu sou o Gunnar Corrêa e na aula de hoje nós vamos falar sobre StyleObject, ou mais precisamente aqui para o nosso bom velho português, vamos ver como estilizar elementos através de propriedade CSS ou utilizando o JavaScript, beleza? Bom, para isso a gente tem duas abordagens, a gente vai utilizar aqui o StyleObject, porém também podemos utilizar ali, claro, o atributo direto Style, né? Colocar o atributo Style e setar esse cara. Mas a gente vai ver esses dois exemplos aqui e o que eu vou recomendar é utilizar o ObjectStyle, tá? Durante essa aula você vai entender a diferença entre eles. Mas antes da gente iniciar, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso já não sejam inscritos, deixar o seu like no vídeo e deixar um comentário sobre o que você achou dessa aula, na conclusão dela e também é importante deixar aí uma sugestão para o próximo vídeo, beleza? Então, recadinho dado, bora lá para a nossa aula então. Bem, então com o Visual Studio Code aberto aqui, como você pode ver não tem absolutamente nada. Nós vamos iniciar aqui criando um template HTML, então isso daqui eu imagino que você já saiba fazer. E você pode utilizar aqui qualquer editor, bom? Então aqui o title eu vou dar StyleObject. E aqui eu vou colocar essa tela Soft para você saber onde você viu esse tutorial, beleza? Aqui a gente vai criar um arquivo do tipo Script, beleza? Do tipo JavaScript, chamada Script. E eu vou dar aqui o UseStrict. Se você já acompanha as aulas aqui do canal, sabe bem que a gente tem utilizado bastante aqui o Strict Mode, beleza? E vai ser um exemplo bem simples, tá? Eu não vou focar em criar nada, mirabolante, criar nada de outro mundo, porque eu quero que você entenda o conceito, tá? É bem simples. Então eu não vou trazer um exemplo complexo aqui, porque eu não quero confundir a sua cabeça. É bem simples e você vai entender. Primeira coisa, a gente vai criar aqui um elemento do tipo Button, tá? Eu vou chamar ele de Clique em Min. Desse jeitinho aqui, tá? Esse vai ser o nosso botão de clique, tá bom? E eu vou adicionar a ele um atributo do tipo ID, tá? Então, btn, clique, tá bom? Abaixo a gente vai colocar aqui um hr só para separar os elementos. Então, um horizontal row, uma linha horizontal. E por fim aqui um h1, tá? Eu vou chamar aqui ID de título, beleza? E vou atribuir um nome aqui para ele. Desse jeitinho aqui. Então vamos de novo, né? Nós temos aqui o nosso botão, que tem um atributo ID com o valor btn, clique. E nós temos aqui título, bom? Por fim, a gente vai importar esse cara aqui, ó. Script, tá? Atributo src, de source. E a gente vai chamar aqui o nosso arquivo script.js. Ambos estão no mesmo nível de diretório, tá? Então não preciso voltar nenhum diretório para achar esse cara, bom? Então só isso daqui, para mim, basta. A gente vai abrir esse cara aqui no navegador agora, para a gente ver o que está renderizando ali. E basicamente é isso daqui, tá bom? Então como que a gente pode estilizar, por exemplo, esse título, né? Então eu vou criar aqui uma função. Então const estiliza título, tá? Só para a gente deixar bonitinho aqui separado. Vou criar uma arm function, tá bom? E vou chamar essa constante aqui depois que a gente inicializar ela, tá? Melhor, essa função aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Primeiro eu preciso acessar o meu título. Então eu vou criar uma variável do tipo título. E aqui você deve saber já, né? O care selector. E eu vou procurar aqui pelo id título. Desse jeitinho. Então eu vou pegar título, tá? Olha só, essa aqui é a primeira abordagem. Primeira abordagem, tá bom? Posso pegar título, ponto set attribute. Posso pegar aqui, por exemplo, attribute style, tá bom? Desse jeitinho aqui. E no segundo parâmetro eu posso colocar aqui, color recebe blue, tá bom? Com isso eu espero que já tenha uma cor azul quando eu atualizar a minha página, tá bom? Deixa eu fechar aqui, atualizei. E olha só, funcionou, tá bom? Mas aqui a gente está digitando os atributos desse cara. Se eu inspecionar o elemento aqui, a gente vai ver que tem lá o style color blue. E o style object que eu vou mostrar pra vocês, a outra abordagem que eu gosto bastante de trabalhar e a que eu recomendo, porque fica mais intuitivo de você entender e não fica um código muito grande. Ela também vai adicionar o atributo style, tá? Por que eu não gosto dessa abordagem? Porque eu teria que colocar aqui todo o meu CSS, olha só. Padding, com uns 10 pixels, por 25, tá? E a gente vai começar a colocar muita regra de CSS aqui. E não é essa a ideia, tá? Eu não quero colocar CSS aqui. A próxima aula vai ser sobre CSS e classes, tá? Listas de classes e CSS, uma coisa assim, não sei o nome dela. Então, de novo, se inscreva no canal pra não perder as atualizações, que a próxima aula vai dar um burst, um complemento aí no seu aprendizado. E vai ser interessante pra você continuar aprendendo JavaScript, tá? E aí, nessa abordagem, eu recomendaria criar uma folha de estilo CSS e suitar lá, trocar, inserir ou remover, tá? Isso aqui eu não gosto de usar, embora vocês viram que funciona. Errado? Não. Errado não é porque o nosso console tá limpo. Não tem nenhum erro aqui, tá bom? Então, não posso falar que é errado. É uma abordagem não recomendada aí pela comunidade. De novo, por quê? Porque a gente tá colocando CSS dentro do JavaScript. Beleza, Gunnar? Qual que é a próxima abordagem? A próxima abordagem, olha só, é bem similar. A gente vai colocar título.style. A gente acessa diretamente esse cara. E agora, a gente não vai colocar CSS direto. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma cor de fundo, eu vou colocar background. Eu não vou colocar color assim. Então, eu vou colocar color com a inicial maiúscula, tá bom? E eu coloco a minha cor, por exemplo, red, tá bom? Voltando aqui, atualizando, a gente já pode ver que funcionou, tá bom? Olha só, ele colocou de novo aqui o atributo red pra gente, tá bom? Ou melhor, desculpa. O atributo style colocou pra gente de novo, porém aqui com background color red, tá bom? Então, isso daqui não é mais CSS. Isso daqui agora passa a ser JavaScript. Eu ainda desencorajo colocar regras de estilização no JavaScript. Mas existem cenários que a gente tem que colocar. E essa daqui que eu tô te mostrando é a nossa melhor forma, tá bom? Então, a gente vai colocar em Pascal Case. A regrinha é, cara, todas as iniciais na minúscula. E cada palavrinha sequencial é inicial na maiúscula, tá bom? Onde tem um hashtagzinho lá, melhor, o tracinho, a gente tira e coloca o inicial na maiúscula, tá bom? Vamos continuar com o nosso exemplo aqui. Então, imagina que a gente queira agora esse título como a outra cor, tá? Eu quero colocar aqui um color, tá? Olha só, a mesma propriedade CSS. Eu quero um color blue. E eu quero um padding aqui agora. Um padding de 25 pixels, cima, baixo. E 30 pixels esquerda, direita. E olha só. Funcionou. Beleza? Vamos fazer isso aqui agora quando eu clicar no botão. Então, pra isso, a gente vai criar aqui. A gente vai chamar esse botão aqui. BTNClick. Acessar ele através de uma constante. Então, const. BTN. Recebe documento.carryselector. Olha só. Como é o elemento ID, a gente vai colocar aqui o hashtag antes. A gente tem aula sobre o evento listener aqui, tá? Então, add event listener. A gente vai colocar um evento de escuta do tipo clique. Vai disparar uma função de callback. E vai chamar esse cara, tá bom? E o meu BTN aqui, que eu vou fazer. BTN.style.color. Vai receber... Opa! Minha propriedade. CSS. Então, cor branca. Tá? A gente vai colocar pra ele aqui agora um background color. Né? Pra gente colocar ele aqui, ó. Background color, né? Não colocamos mais. Iniciar agora na maior lista, tudo juntinho. Background color. Colocar aqui um 3D, 3D, 3D. Que vai ser um cinza escuro. E quando eu clicar nesse meu botão, eu vou chamar aqui o estiliza título. Tá bom? Ele vai trocar a cor do botão. E vai estilizar esse título também. Olha aí, Olá Mundo. Cliquei. Ele mudou esses dois caras. Eu posso vir aqui agora e colocar um border. Border. E setar aqui do tipo None. Desse jeitinho. Atualizo aqui agora. Olha só. Tirou a minha borda e estilizou. E perceba que tá tudo aqui, ó. No atributo style. Tá bom? A gente poderia criar uma classe específica pra isso. De acordo com a regra JavaScript. A gente poderia mudar essa classe. Inclusive, essa é a nossa próxima videoaula. É sobre esse assunto. Bom? Então, pra gente finalizar aqui. Pra mim não ser tão prolixo. Porque o que eu precisava passar pra vocês era isso. Tá? Eu vou passar uma revisão de novo do que a gente fez. Mas antes disso, eu quero dizer que existe uma lista aqui. Tá? Então, se você procurar ali no Google. E no nosso artigo oficial. Então, na descrição desse vídeo. Você vai lá. Vai ter links importantes. Informações adicionais. Você vai encontrar um link pro nosso artigo. E nele tem essa referência. Do HTML e do um style object. Tá? Então, a gente tem todas as propriedades CSS aqui. Cara, eu preciso alterar o cursor. A gente vem aqui. Procura o cursor. Olha aqui, ó. Então, seta ou retorna o tipo de cursor. Isso vai ser exibido a partir do ponteiro do mouse. Se eu clicar aqui, por exemplo. Tem uma especificação pra ele também. Tá bom? Então, aqui tem style cursor. Aqui ele traz alguns valores pra vocês também. Tá bom? Então, os valores que são aceitos no CSS. Ele acaba trazendo ali. Se você quiser colocar um valor especial. Tá? Então, aqui nesse documento. A gente tem tudo o que você precisa. Tá bom? Então, eu quis trazer mais o conceito pra vocês. Eu quis ficar trazendo mil propriedades. Que seria meio inútil. Tá? E deixar a aula bem extensa e maçante. Então, aqui tem todas as propriedades que vocês podem usar. Então, resumindo. A gente precisa acessar o elemento que a gente quer. Na sequência, define a propriedade style. E depois a propriedade CSS. Então, style.color. Style.background.color com inicial maiúscula. Style.border. E a gente atribui os valores como se a gente estivesse atribuindo puramente ali no CSS. Beleza? Bem, então é isso. Todo esse código aqui está disponível no nosso artigo complementar. Que está com o link aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Caso já não sejam inscritos. Deixe o seu like. Que é muito importante pra ajudar no desenvolvimento desse e demais vídeos aqui no canal. E até a próxima. E até a próxima. E aí